O mundo está do avesso Direitos do cidadão estão sendo violados Criminosos em liberdade, inocentes encarcerados Isso é falta de amor ou excesso de pecado O mar não está pra peixe, devemos tomar cuidado Ele sempre dá o troco e nunca manda recado A natureza sofrendo, tragédia pra todo lado Isso tudo é aviso pro homem ficar ligado Crianças abandonadas e idosos asilados Isso é falta de amor ou excesso de pecado Cadeia é só pra pobre, pois não tem advogado A lei pune inocentes e liberta condenados Com dinheiro na cueca, amei por todo lado Políticos poderosos deitam, rolam no Senado A violência aumentando, deixando o povo assustado Isso é falta de amor ou excesso de pecado A ganância por dinheiro deixa o homem pirado Assassino semelhante por causa de algum trocado Toma a terra do roceiro, massaca o pobre coitado Para acumular riqueza, vende a alma pro diabo Querem ser donos do mundo, agindo sempre errado Isso é falta de amor ou excesso de pecado Se conselho fosse bom, seria sempre cobrado Sei que o dono da verdade, sofreu e morreu calado Está ao lado do pai, pra julgar nosso passado Quem julga aqui na terra, um dia será julgado Alguns serão escolhidos, muitos serão condenados Pela falta de amor ou excesso de pecado